Dorme, meu menino, a estrela de alva Já a procurei e não a vi Se ela não vier de madrugada Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber na noite escura Sobre o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas de embalar Trovas e cantigas de embalar Perda a estrela de alva pequenina Se outra não vier para render Dorme que ainda à noite é uma menina E deixa vir também adormecer Deixa vir também adormecer Ouvirás cantando nas alturas Ouvirás cantando nas alturas Ouvirás cantando nas alturas Ouvirás cantando nas alturas E assim ficou pronto